Todos os anos, o Instituto Brasileiro de Museus promove a Semana Nacional de Museus, a fim de divulgar, valorizar e democratizar esses ambientes que reúnem itens da nossa história. Em sua vigésima edição, o evento em nosso estado acontece no Museu do Piauí durante toda essa semana até o dia 24 de maio e tem como tema o poder dos museus. O museu não é só aquela coisa do passado, as coisas do passado são importantes, elas precisam ser conhecidas, respeitadas e preservadas, mas elas te servem de referência, é uma referência importante porque é a questão da memória, a memória, nós não podemos nunca abrir mão da memória porque a memória te fortalece, porque um povo sem memória realmente se torna muito fragilizado. E esse momento, por exemplo, que nós acabamos praticamente de sair dessa pandemia, graças a Deus já está terminando, ela te fez repensar muitas coisas. E assim, o museu também é aquele espaço de alimento espiritual. O Museu do Piauí conta com 16 salas temáticas e um acervo de quase 7 mil peças. E durante a vigésima semana nacional de museus está com uma programação especial. Entre as exposições está Novo Amanhecer, da artista piauiense Dalva Santana, que reúne 22 telas numa verdadeira imersão no universo de afeto, dança, música e cultura. Quando você vê uma exposição dessa daqui da Dalva Santana, linda, toda colorida, então você se sente renascer. Ela produziu todas essas obras aqui no período da pandemia. Então, aquilo te dá alma nova, te faz acreditar que a gente precisa continuar forte, firme. E que a vida é isso, momentos difíceis, mas também momentos de grande alegria, como a gente está vivendo agora no Museu do Piauí. Além disso, acontece também o projeto Rádio Museu, que faz ecoar pelas janelas do prédio a boa música piauiense e diversas canções que marcaram época. Porque música é arte também, é poesia, é letra também. E é por isso, acho que valorizar a arte musical enquanto patrimônio. E se pensar a música como patrimônio, ela está no bom lugar hoje. Os piauienses ainda poderão participar de maneira ativa das atividades do museu durante a semana por meio de oficinas. E as instituições estão abertas, né? Basta seguir a nossa página no Instagram do museu e lá tem informações. Quem quiser participar, será no dia 24, na terça-feira, a partir das 12h30 da tarde.